Se você estiver passando por problemas, se você estiver com algum tipo de conflito, esse vídeo é para você. Se você literalmente se encontra no fundo de um poço e as pessoas, ao invés de estenderem as mãos para você, começam a jogar terra em cima de você para tentar te cobrir mais ainda, para te prejudicar, para apagar a sua existência, talvez essa história te ajude a entender tudo isso que você está passando. Sabe, um determinado fazendeiro estava passando por muitos problemas, iguais aos que eu passo, iguais aos que você passa, iguais aos que todo mundo enfrenta no dia a dia. E ele tinha um cavalo que ajudava muito nas atividades diárias. Só que em determinado dia, o fazendeiro foi surpreendido por alguns funcionários. Eles foram correndo avisar que aquele cavalo tinha caído dentro de um poço. O fazendeiro saiu desesperado. Ele saiu tão desesperado, que ao chegar lá e ver aquela cena, ele se emocionou. Mas, verificou que o animal não sofreu nenhum tipo de ferimento, de fratura, mas que os custos da operação para poder retirá-lo daquele poço seriam altos demais e ele não tinha condição no momento. optou por sacrificar aquele animal. Pediu que os capatazes fossem jogando terra até cobrir o cavalo e ele morresse por ali mesmo. Ele se retirou e os homens começaram a obedecer à ordem do patrão. Começaram a jogar terra, muita terra, muita terra. Só que quando a terra tocava no dorso do cavalo, ele se mexia e a terra acabava indo para o fundo. Isso foi feito repetidas vezes. Só que os homens perceberam que quanto mais terra eles colocaram, o cavalo se sacudia, a terra ia para baixo e ele conseguia subir. Eles continuaram fazendo isso até o cavalo sair do buraco. Foram correndo chamar o fazendeiro que chegou muito alegre. Ele ficou muito feliz com o que aconteceu e aquele cavalo viveu por vários e vários anos servindo a fazenda. Sabe qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte. Quando você se encontrar no fundo de um poço e as pessoas jogarem sobre você, a terra da incompreensão, a terra do desprezo, a terra da ingratidão, se sacuda. Não deixe essa terra cobrir você. Pise em cima dela e vá subindo, subindo e subindo até você sair do buraco. Lembre-se, você é capaz. Você é capaz. E você pode. E você vai vencer. Tá bom? Lembra sempre dessa palavra. Não adianta. Se você estiver no fundo do poço e alguém jogar terra em cima de você, se sacuda. Não dê ouvidos e suba. Saia do buraco. Saia do poço. E encontre a luz na sua vida. Tá bom? Tamo junto. Saia do buraco. 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 Saia do buraco.